Para libertar-nos A preguiça conserva a cabeça desocupada e as mãos ociosas. A cabeça desocupada e as mãos ociosas encontram a desordem. A desordem cai no tempo sem disciplina. O tempo sem disciplina vai para a invigilância. A invigilância patrocina a conversação sem proveito. A conversação sem proveito entretece as sombras da cegueira de espírito. A cegueira de espírito promove o desequilíbrio. Desequilíbrio atrai o orgulho. O orgulho alimenta a vaidade. A vaidade agrava a preguiça. Como é fácil de perceber, a preguiça é suscetível de desencadear todos os males. Qual a treva que é capaz de induzir a todos os erros. Compreendamos. Assim que obsessão, loucura, delinquência ou enfermidade podem aparecer fecundações da ociosidade intoxicando a mente e arruinando a vida. E reconheçamos de igual modo que o primeiro passo para libertar-nos da inércia será sempre trabalhar.